Ô Léo, este acidente foi na Tancredo Neves, foi? Foi no mesmo cruzamento daquelas duas garotas que morreram lá na Tancredo Neves? Lembra do acidente lá? Lembra, mas foi na mesma avenida, em cruzamentos diferentes. Aconteceu ontem este acidente, a vítima teve o braço decepado e nós temos informações agora, infelizmente, nós temos novas informações, informações tristes, terríveis, olha o momento aí, não é que a vítima estava sendo socorrida e o Marcos Couto vai trazer agora novas informações sobre este acidente. Lamentavelmente, nós temos que passar estas informações. Marcos, boa tarde. Boa tarde, Cláudio, boa tarde a todos que acompanham o Tolerância Zero. Bom, exatamente isso, Isaías Alves dos Santos, de 24 anos. O corpo dele já foi liberado aqui do IML de Sergipe, está em um velatório aqui na capital sergipana. Possivelmente, o sepultamento ocorrerá no finalzinho da tarde aqui em Aracaju. E sobre este acidente, lamentavelmente, quando houve este impacto com a árvore e o veículo da vítima, ele teria saído, sendo arremessado e um dos braços teria sido decepado. Ontem, ele permaneceu internado nas dependências do Hospital de Urgência de Sergipe e, na transferência para a UTI, ele, lamentavelmente, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. E, como já informei, o corpo já foi liberado aqui do IML de Sergipe. Meu caro Cláudio Luiz. Nós vivemos num trânsito, não é, Marcos? Você está me ouvindo bem, Marcos? Nós vivemos num trânsito assassino, um trânsito cruel, não é difícil. Ele havia sobrevivido, este jovem havia sobrevivido, estava gravemente ferido, foi socorrido ainda com vida, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Não é isso, Marcos Couto? Exatamente isso. Agora, vale refletir, mesmo num horário que não seja de pico, final de semana, madrugada, as pessoas devem ter bastante atenção referente à legislação de trânsito, não exceder o limite de velocidade, prestar bem atenção naqueles outros veículos que estão seguindo na mesma direção ou em direção opostas. Bastante atenção. Sobre aqui o IML de Sergipe, o Rabecão, esse Rabecão acabou de chegar trazendo mais um corpo do Hospital de Urgência de Sergipe. Ele vai passar agora pelos exames de corpo de delito e, posteriormente, será liberado para velório e ceptamento. Não temos ainda a informação do nome da vítima que foi colhido o corpo lá no Hospital de Urgência, mas, a qualquer momento, mais informações aqui no Tolerância Zero. Cláudio.